Só de pensar que nós dois éramos dois Eu, feijão, você, arroz Temperados com sasô Só de lembrar nós da combi no domingo Nosso amor era tão lindo Nós desciamos pro boqueirão A combi quebrada lá na praia E você de mim saia Dando bola para o alemão Um alemão de carro conversível Eu mexendo no exclusivo Nem vi quando você me deixou Subiu a serra Me deixou no boqueirão Arrumbou meu coração Depois desapareceu Fiquei na merda Nas areias do destino Me tratou como um suíno Cuspiu no prato que criei Subiu a serra Subiu sim, subiu sim Subiu sim, subiu sim Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi tenho ódio Me morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente se aguentando Entre tapas e beijos Eu sou dela Ela é minha E sempre queremos mais Se me manda embora Saio lá fora Ela chama pra lá Pode continuar Entre tapas e beijos É rádio, é desejo, é sonho, é ter cura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentinho Mas se falo pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É rádio, é desejo, é sonho, é ter cura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentinho Mas se falo pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Seu amor me pegou Seu ateu tão forte com o seu amor Nocauteou, me toiteou Veio a tona, fui, agora foi quemou Seu amor me pegou Seu ateu tão forte com o seu amor Nocauteou, me toiteou Veio a tona, fui, agora foi quemou Sempre fui guerreira Mas foi de primeira Me vim em defesa Coração, perteu a luta Sim, a Deus me bebeu Na vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo na minha cama Juntos, tô na dica E vejo a noite inteira Sexo na banheira Vou te dar canceira Quero do início até o fim Me pisa no fim Me pisa no olhar Pisa no olhar Pisa no olhar Vou te falar Punha, lona com o seu Seu amor me pegou Seu bateu tão forte com o seu amor Nocauteou, me toiteou Punha, me toiteou Punha, lona com o seu amor Seu amor me pegou Seu bateu tão forte com o seu amor Nocauteou, me toiteou Vem a tona, fui, agora foi quemou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o seu amor Nocauteou, nocauteou Vem a tona, fui a lona, foi calor Seu amor, que bom Você bateu tão forte com o seu amor Nocauteou, nocauteou Vem a tona, fui a lona, foi calor Eu me entreguei, decretei, que eu Eu me entreguei, decretei, que eu De propósito e molejo no encontro aí, ó Quem gostou faz barulho, faz Assim tá bom demais